O fado nasceu um dia Quando o vento me albulia E o céu o mar prolongava Na morada do valeiro No peito do marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas No peito do marinheiro No frágil barco valeiro Morrendo a canção aguada No frágil barco valeiro No frágil barco valeiro No frágil barco valeiro